Aí amigo do estádio aí ó, todo dia é dia, aí ó, tio Chico ali soltando ó, tio Chico é foda, tio Chico ó, tio Chico ó, tio Chico, ó lá, tio Chico, Gênios Pipa, Eliobis, Diegoito, Tuquete, ó lá, Brunão, Gênios Pipa aí ó, ó, Joséas, Diegão, tio Chico, ó, um salve aí, Tuque, amigo do estádio, Portuguinha, ó lá, o Fernandão, o Vidalage, o Júnior, fila da puta, ó lá, o Júnior tá com a camisa do trampo, ó lá, não faz isso não, Beto, pelo amor de Deus, você não é de Deus, Você não é de Deus, não, no dia do meu aniversário ele jogou um monte, um monte, um monte, um monte, você não é de Deus, Para que esse filha da puta posta, essas porras, caralho Eu não sou de Deus, de Deus, Beto não vai postar nada, vai tomar no cu, Beto